Bom dia, pessoal. Vamos para mais um resumo da obra nesta manhã de 24 de fevereiro de 2022. A sessão asiática fechou com o Japão para cima subindo bem, subindo 1,29%. Porém, a China também caiu bem. A Angsen caiu 1,68%, uma queda razoável lá na China. E os futuros dos Estados Unidos agora operando no negativo. E a Europa, com esse cenário, também cai. O petróleo está subindo 0,60% em média entre o WTI e o Brent. Nada de diferente no petróleo, dentro da normalidade. Vai ter uma notícia do petróleo hoje, ao meio-dia, que é o estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos, que não deve ter balanço, está tudo dentro do normal, nada de novo no petróleo. O minério de ferro está no 0 a 0. E por aqui, a reunião do Lula com o presidente da Petrobras pode ser que dê movimentos no mercado. Petrobras, Petrolão, Lava Jato, Lula, todo esse pano de fundo do passado vem para essa reunião e as especulações continuam. E vamos ver como o papel da Petrobras reage a isso, tá bom? O mercado espera que o PCE, que vai sair hoje às 10 e meia dos Estados Unidos, está todo mundo esperando isso. É o principal indicador que vai dizer, vai ser usado pelo FED como um termômetro. Será que vai precisar aumentar juros para conter a inflação ou não? Então, 10 e meia, sai esse indicador, vai ter balanço, tá, gente? Vai ter balanço nesse horário. Então, é isso. Vamos às bolsas aqui. A sessão asiática, como eu falei, o Japão subiu 1,29%. Hang-seima queda lá na China de 1,68%. O Xangai caindo 0,62%. Souto nos Estados Unidos, majoritariamente, o período negativo. E o S500 caindo 0,52%. E o S30 caindo 0,41%. E o STEC 100, menos 0,87%. Na Europa, Euristóquio operando a menos 0,45%. O petróleo subiu 0,62% no WTI. E o Brent subiu, subindo 0,69%. No calendário econômico, 10 e meia tem núcleo de preços lá nos Estados Unidos, que a gente chama de PCE. Vendas de casa nova às 12 horas. Tá bom? Então, balança mercado! Balança!